E nove assaltos foram registrados em ônibus só nessa madrugada. A Polícia Civil investiga um caso de duplo homicídio em dois bairros da Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, os homens assassinados na noite dessa segunda-feira eram assaltantes e faziam arrastões na Zona Norte de Manaus. O corpo de um dos suspeitos foi encontrado nesta avenida do bairro Santa Etelvina. Já o outro assaltante, identificado como Alain Alves de Souza, foi encontrado morto em um terreno no bairro Colônia Terra Nova. A polícia não identificou o autor dos disparos. Hoje pela manhã, mesmo debaixo de chuva, os amazonenses movimentaram as saídas da capital com destino aos municípios do interior do estado. Detalhe é que faltou fiscalização. O dia amanheceu chuvoso, mas se engana quem pensa que isso atrapalhou os viajantes de plantão. É, foi dia de arrumar as malas e partir. Indo para Porto Velho. É próximo de Manacapuru. A senhora está aproveitando a oportunidade? Estou sim, porque eu estou estressada já em casa. Em feriado prolongado, o vai e vem é ainda maior aqui na rodoviária. Esta professora queria ir para Rio Preto da Eva, só que chegou um pouco atrasada e ficou sem saber se ia conseguir viajar. Porque eu estou aguardando uma vaga para voltar. Ah, não tem vaga ainda? Não. Segundo a agência reguladora de serviços públicos do estado do Amazonas, a Assam, 50 ônibus saíram aqui da rodoviária com destino aos principais municípios da região metropolitana. A movimentação de passageiros chegou a 3 mil. A todo momento, passageiros embarcavam. Para quem já estava com a poltrona garantida, deu tempo de ler um jornal, tirar uma soneca. Esse ônibus foi para Itacoatiara, onde esta semana começa o fecane. Daqui para lá, são cerca de 4 horas de viagem. Bem, na saída, um até logo de quem foi curtir o feriadão. Na barreira das entradas da BR-174 e a M-010, o movimento de carros foi maior do que o normal. E a maioria dos motoristas passou sem ser incomodado. Só vimos a Assam fiscalizando os carros que fazem transporte de passageiros. Na ponte sobre o Rio Negro, o mesmo problema. Carros passaram sem fiscalização. Hoje, cerca de 2.500 veículos deixaram a capital. No porto da Seasa, uma lancha saía a cada 5 minutos. Bom, para quem decidiu atravessar o rio, tempo agradável também ajudou. Pensei que ia estar mais quente. Eu imaginei que ia estar quente. Eu digo, poxa, vou pegar um solzão quente, né? Amanhã tem um dia maravilhoso desse, né? A maioria dos passageiros foi para o Careiro da Várzea e de lá para outros locais. Aqui no porto, não havia fiscalização. No meio do rio, esse trabalho fica a cargo da Capitania dos Portos. E muitos manauenses aproveitaram o feriado para ir aos shoppings da capital, que intensificaram as programações. Eles aproveitaram o dia para se divertir. E olha que não há idade para isso. Encostamos o carro, descemos, desfilamos. Na hora certa, pegamos o melhor, que é o almoço. Terminado o almoço, saímos, desfilando de novo para o cafezinho e, posteriormente, o sorvete. E o dia vai assim, numa boa, com tranquilidade, com saúde. Nós somos um time que, juntos, temos mais idade que a descoberta do Brasil. Neste shopping da Zona Centro-Sul, teve até esquenta do anime Django Party para o público alternativo, com cultura pop, games e muita dança. Uma coisa que reúne a galera que curte games, reúne o pessoal que curte música coreana, que é o K-pop, que está em alta mundialmente, e também o pessoal que faz cosplay, que é a arte de se fantasiar. Esse militar levou os dois filhos para conhecerem o jogo de ação tática. Assim como o paizão, os jovens puderam simular operações militares com o uso de armas e projéteis. De mentirinha, é claro. Eu, como militar, acho interessante para a família, uma cultura interessante. Uma boa experiência, principalmente pela profissão do meu pai, então, querendo ou não, tenho interesse bastante. Para os high-tech, esse espaço contempla um circuito de experiências tecnológicas. Mas há quem preferir os jogos convencionais. Felipe trouxe toda a turma de casa para jogar boliche. A gente aproveitou agora esse feriado para trazer a família, os filhos para se divertirem, que já vem pedindo para vir no boliche há algum tempo, mas ainda falta gente da família ainda que está querendo se divertir. A expectativa deste centro de compras da Zona Norte é que 70 mil pessoas passem por aqui neste feriado. As âncoras abrem meio-dia e vão até 21, a praça de alimentação a partir do meio-dia e as lojas, em geral, elas abrem às 14 horas, com encerramento às 21 horas, tanto hoje como no dia 7. Mas não foi só lazer. O amazonense não perdeu tempo e também foi às compras. Depois do intervalo, você vai conhecer a história de dois jovens jogadores de futebol que foram enganados. Daqui a pouco.